O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigada. 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 Sr. Colato, há um dos senhores que quer ter anulado. Sr. Colato. Sr. Colato, eu tenho que ter um problema, mas há uma responsável. Nós também temos uma alegriação para os grupos. Estou aqui, mais um presidente da Associação Federal, mas está no nosso grupo também do Sr. Deputado Municipal de Governas. Eu também gostava de agradecer a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Portanto, faz favor venha aqui. Obrigada. 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 Obrigado.